Ei pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui nesse site Freeview.com que é um site de jogos gratuitos bem legal que eu jogo há um bom tempo e eu acho bem bacana porque é um site seguro, eu nunca tive problemas com ele nesse vídeo aqui eu vou trazer um jogo bem legal que eu já joguei há um tempo atrás é o seguinte, se vocês quiserem jogar esse jogo, sigam o espaço, digitem Freeview.com, eu vou deixar o link na descrição é só clicar, assim que entrar no site vão aparecer esses quadradinhos todos que são jogos e o nosso jogo, ou melhor, o jogo que vamos jogar agora, que eu vou jogar e fazer essa gameplay é esse aqui, um jogo de arco e flecha, eu vou clicar e vou aguardar um pouquinho enquanto o jogo inicia e o legal desse jogo é que ele é simples, não é pesado e dá pra você jogar aí no seu computador sem problemas porque ele não tem nenhum requisito, não pede nada para que você possa jogar ele e é bem simples, mesmo com a internet fraca, digamos assim, você consegue jogar esse jogo sem problemas porque ele tem apenas 4.2 MB, depois que carregar já era, é só curtição e vamos aguardar aqui um pouquinho e pronto pessoal, o jogo já iniciou, esse aqui é o menu do game, o game é Mad Arrow esse aqui é o nome dele, e sem mais delongas, vamos iniciar que eu vou explicando tudo pra vocês e só uma observação, caso você queira aproveitar todo o tamanho da sua tela é só clicar aqui no site e apertar F11 pra ficar desse modo, tela cheia e vamos lá, vou clicar em Play pronto pessoal, começou, vou explicar pra vocês esse ouro aqui eu devo proteger, e eu tenho esses personagens e aqui tem um puxo dos personagens o que eu devo fazer, devo preparar a minha defesa impedir que esse pessoal aqui, que são os inimigos cheguem no ouro eu não posso deixar que ninguém pegue esse ouro aqui e por isso eu posso impedir vamos lá né, por enquanto, eu estou com um arqueiro esse arqueiro custou 80 moedas eu vou preparar mais pessoas aqui vou colocar esses guerreiros esses guerreiros são relativamente baratos custam 30 moedas e é mais acessível vamos preparar aqui, eu estou precisando de mais outro arqueiro eu vou colocar outro aqui esse é o arqueiro mais fraco mas é o que dá por enquanto olha, esse rapaz aqui é bem rápido deixa eu colocar ele parado aqui esse guerreiro aqui é muito forte esse que eu coloquei é o guerreiro mais forte do jogo e eu consegui vencer a primeira fase ninguém conseguiu pegar nenhuma moeda minha e vamos para a próxima fase lembrando que esse jogo aqui tem 13 fases a primeira é bem fácil é só uma fase de introdução e à medida que vai passando a coisa vai ficando mais difícil pronto, eu já estou aqui em outro nível eu vou colocar um arqueiro aqui bem na pontinha e coloquei um arqueiro muito caro eu espero que ele mate alguém eita caramba tenho que torcer para ele matar alguém porque eu preciso fazer mais exércitos olha, ele tem que acertar esse cara aqui se ele não acertar esse cara já era acerta esse cara, acerta aí legal, acertou agora eu vou colocar um guerreiro aqui porque esse guerreiro pelo menos vai conseguir chamar a atenção dos inimigos enquanto o arqueiro vai acertar deixa eu ver o que eu faço vou colocar agora um guerreiro aqui um guerreiro bem fraco digamos assim ele vai ficar meio que pró-terreno esse ouro aqui para que ninguém chegue rápido ali opa, opa olha só eu vou ter que deixar um arqueiro aqui para ficar pegando esse cara de coxa percebam que esse arqueiro inimigo aqui é mais forte aqui está a minha quantidade de moedas deixa eu colocar um rapaz aqui para defender prontinho, dessa maneira agora eu vou precisar de outro arqueiro vou colocar o arqueiro nessa posição aqui para tentar pegar o pessoal bora cara esse daqui tem que acertar o tempo que falta é ficar aqui olha, zero o tempo acabou e vamos para a próxima fase por enquanto está tranquilo vamos para a próxima essa fase aqui a gente percebe que era um pouco maior tem dois caminhos que podem ser feitos e eu vou tentar proteger ele colocar um arqueiro desse lado e um desse outro e eu espero que eu consiga realmente defender o meu ouro já que só deu para fazer isso olha, eita esse aqui esse personagem deles aqui é bem forte ele aguenta muito dano e eu não sei se fiz a melhor jogada estou vindo vários de uma só vez olha, por enquanto me dei bem me dei bem opa deixa eu colocar aqui o problema do arqueiro deixa eu só explicar para vocês é que ele não aguenta dano ele não serve para contato direto ou seja, esse daqui vai morrer agora ele não vai aguentar nem sequer um dano e... eu sabia, eu sabia acabei me dando mal nesse aqui eu vou tentar recompor o meu exército eu tenho que fazer o exército de arqueiros porque assim dá para vencer de forma mais fácil então eu já vou colocar aqui mais arqueiros deixa eu colocar um carinha aqui porque eu posso fazer um caminho só de arqueiros e detonar o pessoal que vai vir desse lado deixa eu colocar outro arqueiro aqui esse cara aqui está segurando o pessoal por enquanto só que ele não é nada forte mas ainda assim vai poder me proteger eu vou juntar agora uma grana aqui para tentar colocar um exército maior porém faltam apenas 25 segundos aqui e eu acho que vai dar para vencer porém eu já perdi um pouco de ouro, né? alguém chegou ali e conseguiu se infiltrar pela minha base e pegar o meu ouro mas agora sim está tudo sob controle eu consegui colocar mais exércitos e está legal deixa eu ver falta 9 segundos 8 vamos nessa, vamos nessa é, mais ninguém vai chegar no meu ouro e eu passei para a próxima fase que no caso é a quarta olha aí venci e bem pessoal vou encerrando esse vídeo por aqui eu não quero fazer tudo de uma vez em breve vou postar a segunda parte desse vídeo que é a continuação, beleza? eu espero que você tenha gostado do vídeo não esquece que para aprender a jogar esse jogo é só voltar aí no início que eu expliquei todo o passo a passo de como jogar e curtir o jogo da melhor forma possível eu vou nessa se você gostou deixa aquele like e inscreva-se no canal para receber as nossas atuais ações até o próximo vídeo falou falou